O Piauí Esporte Clube é o líder do campeonato piauiense e tem pela frente o atual lanterna, a equipe do 4 de julho. Mas o que está pegando mesmo são as declarações do técnico Aníbal Lemos, onde ele declarou que a equipe do Piauí não pode perder de forma alguma para a equipe do 4 de julho, que isso poderá ser uma vergonha para o time rubranil. Só que o técnico Aníbal resolveu explicar a situação e que tudo não passou de mal entendido. O que eu falei e que não foi muito bem entendido é que algumas pessoas entenderam, mas outras estão tentando encontrar nesse fato uma situação de... não sei. Mas assim, eu falei que ganhar do Parnaíba de 2x0 foi uma alegria muito grande, porque eu sei, eu trabalhei lá e eu sei o quanto o Parnaíba vem de cara na derrota. E se eu perdesse em casa seria vergonhoso. E não especifiquei que era o 4 de julho, só que o 4 de julho era o nosso adversário da vez. Então é ele como poderia ter sido o River ou qualquer outro adversário. Não sei se eu usei a expressão correta, de vergonha, de vergonhoso, mas eu quero dizer que o 4 de julho para mim é um clube que mora no meu coração. Eu fui treinador daquele clube e eu vivi grandes momentos lá. Eu tenho certeza que a recíproca também é verdadeira. O 4 de julho de 2009 foi sensacional. Não fui campeão, mas até hoje revelei atletas e todo mundo fala daquele time maravilhoso. Então eu não poderia jamais desdenhar de uma instituição como essa. Para o jogo de amanhã contra a equipe colorada, a equipe do Piauí espera por um jogo difícil. E Aníbal já está passando isso para seus jogadores. Nós temos que mostrar todas as condições que nos levaram até agora a estarmos em primeiro colocado, em primeira colocação do campeonato, a ter vencido dois jogos e ter empatado um com o time que é considerado hoje o favorito ao título. Então nós não podemos mudar um centímetro disso aí. Então a gente vai tentar fazer desses três resultados aí, dois possíveis, para que a gente possa somar pontos aí na nossa contabilidade. Os goleiros sabem que o jogo será difícil. Os trabalhos também são pesados. Mas para o goleirão da equipe do Piauí, o certo mesmo é fechar o ângulo, mesmo sabendo que o adversário vem ferido. Vai ser difícil esse jogo. Eles querem buscar o primeiro gol, né? Isso, cara. A gente já está vindo todos os dias trabalhando forte, para quando for sábado a gente dar o melhor e sair vitorioso. O atacante Breno, esperança de gols da equipe Rubranil, fala desse jogo contra a equipe Colorado. Para ele, não há jogo fácil. E principalmente, quando a equipe vem em busca de sua primeira vitória. O time está aí focado nesses dias de trabalho. A gente não teve folga no carnaval. Então, a gente está bem consciente do que a gente tem pela frente. 4 de julho é um time que vai dar muito trabalho. Vai tentar impor seu ritmo aqui dentro de casa, mas aqui a gente vai tentar sair com os três pontos. E assim os jogadores seguem treinando, em busca de um bom desempenho e de mais uma vitória dentro da competição. Em meio a tantas polêmicas e as declarações do técnico Aníbal Lemos, o certo mesmo é que os jogadores do time Rubranil esperam por um jogo difícil amanhã, aqui em Teresina, no Estádio Albertão, contra a equipe do 4 de julho, que vem em busca da primeira vitória. E claro, o time Rubranil não vai deixar ser tão fácil assim. Com polêmica ou sem polêmica, o certo mesmo, quem vai ganhar é o torcedor piauiense, que for ao Estádio Albertão. Todo jogo vai dificultando mais, ainda mais pela equipe do 4 de julho agora, está com seis de gol, então é importante frisar que tem, ficar atento lá que jogadores do ataque, não só do ataque, mas da equipe inteira são qualificados, então é bom abrir os olhos. É uma motivação a mais, eles querem a vitória, a gente também está em busca da vitória, a gente quer se manter lá em cima, o objetivo é esse. Vai ser duro, como todo jogo é, e esse vai ser ainda mais, cada jogo é mais difícil. Mas a gente vai procurar fazer o melhor e buscar sair com a vitória.